Um grande estudo com 11 mil cães traça a personalidade através da raça. Mas os veterinários alertam. A genética é apenas um dos vários fatores que formam a personalidade canina. As boas-vindas já mostram que a casa tem um morador ilustre, o Border Collie Tyler. Em quase três anos, Nicole confirmou as pesquisas que fez sobre a raça. Está super de acordo, o perfil energético de que eles são um cachorro que precisa gastar energia, que precisa sempre de foco, ele sempre está focado em alguma coisa. Às vezes a gente está parado, ele está olhando para a sua cara e falando, o que é o próximo? Ele até consegue se conter enquanto os tutores trabalham. E muito esperto, sabe exatamente quando o expediente terminou. Inteligência e energia são marcas fortes da raça, confirmadas agora por um estudo bem representativo. O trabalho analisou 11 mil cachorros de 52 raças e foi feito pela Universidade de Helsinki, na Finlândia. Além de apontar as duas características nos Border Collie, ainda foram identificadas uma menor capacidade de socialização nos Dash Hunts, conhecidos como salsichas, a baixa energia de cães braquicefálicos, como os Bulldogs, a insegurança do Spitz alemão, o Lulu da Pomerânia, e a persistência dos Pinchers. A gente tem uma carga genética, então esses animais foram selecionados há muitos anos para determinadas características, para determinadas funções, então tem uma carga genética envolvida, o que faz com que eles possam ter aí um possível comportamento. O grande ponto é a gente entender que a raça não vai predizer o comportamento. Os Goldens se destacam no quesito socialização com humanos, um traço comum entre os cinco cachorros de Gabriel. Ainda assim, cada um tem traços de personalidade distintos. Luna, a mais velha e recém-adotada, é a mais carente. O primogênito Hugo é o mais companheiro. Luíde gosta de uma bagunça, assim como a caçula Maria Luísa. Ela herdou o nome de sua irmã mais velha, que nem chegou a conhecer, mas adorava água. E Mateu é o que mais obedece a comandos. O Mateu, que está com a gente desde novinho e sempre fez as aulas de adestramento, ele tem interesse, ele gosta de fazer. A adestradora chega, ele se transforma e ele já vai para o canto que ele sabe que é onde começa a aula. O sucesso do adestramento de um cão, quando iniciado nos primeiros meses de vida, também é apontado pelo estudo. E isso vale para todas as raças, inclusive o bom e velho vira-lata. A construção da personalidade que vai influenciar o comportamento de um cachorro tem influência genética, sim, mas também sociais e ambientais. E sempre vai variar de cão para cão. Criar todo um ambiente propício e ensinar o cachorro a conviver em sociedade é muito importante para a gente garantir que ele seja um adulto mais equilibrado. Mas, novamente, nenhum cachorro é perfeito e nenhum cachorro é igual. E a gente precisa controlar um pouco as nossas expectativas.